O vídeo de hoje é pra vocês que estão com queda de cabelo, quando vão lavar o cabelo ali acaba saindo bastante na lavagem ou ainda quando acaba percebendo que tá ficando com bastante fios ali no chão. Eu quero dar várias dicas, quero explicar algumas coisas que vocês podem fazer em casa, que vocês podem observar pra ver se aí se tá acontecendo isso, se vocês estão fazendo. Então vai ajudar bastante com a queda de cabelo. Então se vocês querem saber de tudo isso, como cuidar em casa, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, tenho doutorado em ciências farmacêuticas e aqui nesse canal vocês têm três tipos de vídeos normalmente. Ou é sobre queda de cabelo, ou produtos pra cabelo também, pra embelezar os cabelos. Ou ainda sobre manchas, melasmas, como clarear, várias dicas de produtos. E ainda pra rugas, peles maduras. Então se vocês são novos por aqui, eu vou convidar vocês pra se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho, porque quando eu fizer lives aos sábados, vocês vão ser notificados, vão receber o aviso da live, né? Então já vamos começar a falar sobre queda de cabelo. Eu sei que queda de cabelo incomoda muita gente. Quando a gente começa a perceber ali que tá caindo muitos fios por dia, porque normalmente uma média de 100 fios ao dia é normal a gente ir fazendo essa troca, porque os cabelos eles passam por várias fases, né? A fase de crescimento, a fase de repouso e também a fase da queda. Então é normal ali uma porcentagem já estar na fase da queda. E aí que eu quero dar algumas dicas pra vocês, porque a gente começa a ficar preocupado. Eu sei o quanto é ruim perder cabelo. E aí vocês podem identificar e também fazer, ver se vocês não estão fazendo esses detalhes que eu vou contar pra vocês. Então assim, existem algumas causas. Só pra vocês terem uma ideia aí, tem a causa genética. Se vocês nunca ouviram falar, é a alopecia androgenética. Então ali tem uma transformação enzimática, onde a testosterona se transforma em diidrotestosterona. Então essa transformação, ela acontece aqui nos receptores aqui dessa região. E aí que pode acontecer o padrão feminino e o padrão masculino, né? O feminino, então, vocês começam a perceber que essa risca que a gente tem aqui no meio, ela começa a ficar mais alargada. Então com menos fios. E nos homens acontecem essas entradas aqui, vão começando a acontecer e aparecer. Ou nessa região aqui central. Então nessa região aqui da parte de trás, vocês podem ver que muita gente não tem a falta de cabelo aqui. Porque não tem muitos receptores que fazem essa transformação ali. Então essa é uma das causas. E aí é bom já eu falar pra vocês que vocês investiguem com um profissional, claro, né? Mas aí quando é isso, quando é a alopecia androgenética, tem que estar sempre fazendo a manutenção, então, com produtos específicos que inibem essa transformação e diminuem a queda. Então tem tanto via oral quanto tópico. Algumas coisas eu vou passando também aqui pra vocês nos vídeos. E também tem outro tipo de queda de cabelo que é o efluvio telógeno. Então quando acontece, por exemplo, efluvio telógeno, né? Quando começa, vocês começam a perceber ali aquela queda mais acentuada. O que pode causar isso? Muitas coisas. Então eu vou começar falando pra vocês que o estresse, ele pode causar isso. Então a primeira dica aqui, ó, pra vocês, que vocês começarem a perceber ali a queda de cabelo. Primeira dica é controlar o estresse. Eu sei que isso é mais fácil falar aqui pra vocês, controlar o estresse, do que realmente a gente conseguir controlar. Mas sim, isso é muito importante porque os momentos de estresse, ou ainda quando a gente tem alguma infecção, alguma... Pegou ali algum resfriado, alguma questão assim que acabou abalando um pouco, né? A nossa saúde, enfim, que baixou a imunidade. O corpo, vocês têm que entender que o cabelo aqui é o último local que o corpo vai se preocupar em mandar nutrientes. Então a gente também já vai chegar nessa questão. Mas ali controlar o estresse é que é o seguinte, quando a gente tá estressado, aumenta o cortisol. E quando aumenta o cortisol, a gente vai ter um aumento ali na inflamação do couro cabeludo e o aumento da queda também. Então o cortisol, ele vai aumentar aquele nosso estado inflamatório. E aí que isso é muito importante. Por isso, assim, quando vocês passaram por um estresse muito grande, algum tempo depois, uns dois, três meses depois, pode ser que vocês vão ver que vai aumentar a queda de cabelo. Isso é por causa do cortisol que ficou elevado ali. É possível identificar, sim, exame de sangue, tá? Mas não que seja necessário. Vocês já vão saber, ah, sim, eu lembro de um estresse que eu passei. Então por isso que pode ser que tá acontecendo isso. E aí vocês também, é importante saberem que isso passa. Então essa queda, ela é transitória, ela vai passar. Se claro, não tem nenhuma outra questão envolvida que a gente já vai chegar nos outros detalhes. Dica número dois, então, é lavar o cabelo com uma frequência maior. Não sei quantos dias vocês levam, assim, entre uma lavagem e outra. Só que, assim, no momento que a gente não lava com uma frequência, não vou dizer que tenha que lavar todo dia, mas pelo menos dia sim, dia não, é que é importante porque quando a gente não lava o cabelo nessa frequência ideal, algumas bactérias e alguns fungos, eles vão começar a se proliferar, vai aumentar a oleosidade aqui também do couro cabeludo. E aí a gente tem que lembrar que o couro cabeludo é como se fosse a nossa pele. Todo dia a gente vai lavar o nosso rosto. Então o couro cabeludo é importante também, porque quando aumenta bactérias e fungos, a proliferação ali no couro cabeludo, pode aumentar a inflamação desse couro cabeludo, aumentar a ocorrência de caspas, dermatites, e também aumentar a queda de cabelo. E aí que a gente já vai pra terceira dica, falando sobre lavar o cabelo, que é a temperatura da água é muito importante, que a gente vai lavar o cabelo. E lavar o cabelo na temperatura ambiente é bem importante, não lavar com água quente, porque a água quente, ela acaba removendo a oleosidade do couro cabeludo, e aí ele vai responder com mais oleosidade, entende? Então é importante que a gente não lave com água tão quente, pra não remover esses ácidos graxos que são importantes, não agredir a barreira ali do nosso couro cabeludo, e assim manter esse couro cabeludo hidratado, saudável, e consequentemente a gente vai ter menos queda. Sem contar que eu noto assim, quando eu lavo meu cabelo com uma água mais de temperatura ambiente, ou até um pouco mais fria, eu noto que aumenta muito o brilho do cabelo. Então observa isso, se vocês já fazem isso, deixa aqui nos comentários pra compartilhar também essa dica aqui com todo mundo. E a quarta dica é pentear os cabelos com mais delicadeza, assim, porque o pentear os cabelos é uma maneira que acaba quebrando o cabelo, tá? A gente acaba perdendo ali muitos fios, claro que alguns fios que iam se desprender, eles já vão ali se desprender quando a gente vai pentear os cabelos, porque eles já estavam naquela fase, só que alguns também podem sair por tração, então pra gente tá ali puxando o cabelo, ele pode acabar se soltando por causa disso também. Então muito cuidado ali também pra não quebrar esse cabelo, dependendo da quantidade de químicas que a gente tem, né? E aí, esse é um detalhe, é o pentear o cabelo ali com bastante cuidado. E também não com ele molhado, porque quando a gente vai pentear, muita gente acaba levando um pente ali, no momento que vai lavar, vai passar o condicionador, acaba levando um pente no banho pra, sabe, espalhar melhor. Isso também não é legal, porque acaba quebrando mais os fios também. A dica número 5 agora é sobre a alimentação. Então é muito importante que a gente tenha uma alimentação rica em proteínas, rica em frutas, verduras, toda aquela diversidade ali, ou melhor, ou o prato mais colorido. Claro, sempre procurem a ajuda de um nutricionista, nesse caso, mas aqui dando dicas básicas pra vocês, é que o prato ele seja bem colorido, então pra gente ter todo aquele aporte de nutrientes que precisa pro nosso cabelo crescer. Muitas vitaminas são importantes, eu gosto da biotina, por exemplo, que ela tá muito envolvida ali no processo de formação da queratina. E aí queratina é proteína, e pra gente formar proteínas, a gente precisa de aminoácidos, precisa ingerir proteínas, e aí a outra recomendação, então, é a ingestão de proteínas, tá? Como ovos. Eu gosto de tomar colágeno, fiz um vídeo, vou deixar aqui nos cards pra vocês, pra esclarecer tudo, ali eu falo qual é o colágeno que eu tomo, e eu noto muita diferença em relação ao crescimento dos cabelos, tá? E eu tomo outras vitaminas também, uma hora eu posso fazer um vídeo contando tudo bem certinho pra vocês. A dica número 6 é, eu sempre uso um tônico aqui pro meu cabelo, pra melhorar o crescimento, não tanto em relação também à queda, porque eu sinto que o meu cabelo, ele cresce com mais brilho, ele cresce mais saudável, e com uma velocidade mais interessante também, tá? Não vou dizer pra vocês que um tônico, ele vai aumentar ali a velocidade, ou alguma coisa assim, mas eu gosto de como o meu cabelo fica com um tônico. Eu acho que vem mais cabelinhos novos, eu noto muito isso. Então, assim, a dica é, não que vocês tenham que comprar um tônico, mas que procurar fazer massagens, de vez em quando, assim, no couro cabeludo, até quando vai lavar o cabelo ali, fazer as massagens, porque a gente vai estar ativando esses microvasos, porque realmente, assim, são bem fininhos mesmo, os vasos aqui, pra eles irrigarem, porque é o sangue que vai levar o oxigênio, e vai levar os nutrientes pra esses folículos capilares, pra que ele fabrique, pra que o folículo faça, né, a fabricação ali dos nossos cabelos. Então, além da gente ingerir todos esses nutrientes que eu falei pra vocês, e proteínas, a massagem pra tudo isso chegar aqui no nosso couro cabeludo, é bem importante também. Vocês vão notar que a massagem, ela pode ajudar aí a diminuir a queda, por ser uma falta ali, porque o sangue, além de levar os nutrientes, ele leva também o oxigênio, que é bem importante pra essa região. E a outra dica que eu quero dar pra vocês, que uma das causas ali também, que pode estar ocorrendo a queda de cabelo, e é bem importante procurar ali um profissional que vá solicitar os exames pra vocês, e vai ver, e vá ver a saúde de vocês como um todo também, perguntar sobre hábitos de vida, né, conversar com vocês, é ver as alterações hormonais. A mulher, quando ela entra na menopausa, por exemplo, tem ali uma queda de hormônios, isso pode acabar causando a queda de cabelo também, né, além de outras questões de pele. A mulher também, que depois que teve um nenê, vai acabar tendo uma queda hormonal, e também, depois da gestação, né, tendo queda de cabelo. Então, é bem importante procurar um auxílio aí de um profissional. Outra questão é a tireoide. Quando ela tá desregulada, também acontece a queda de cabelo. Então, tem várias questões hormonais, inclusive deficiência de vitamina D, e muitas outras coisas que podem estar acontecendo. Então, assim, se vocês notarem isso, e vocês fazem tudo certo, tem uma alimentação balanceada, é bem importante ver que talvez vocês possam não estar absorvendo alguma coisa ali, alguma vitamina, e aí procurar um auxílio, então, de um profissional. O quanto antes, assim, principalmente quando for a alopecia androgenética, que eu comentei com vocês ali, porque pode ser que daqui a pouco, quando o fio, ele vai afinando muito, a gente vai perdendo esse cabelo, pode ser que seja irreversível, daí só com um transplante capilar, por exemplo. Então, é bem importante, e essa dica eu quero deixar aqui pra vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa aqui pra mim nos comentários. Se vocês têm queda de cabelo, se vocês estão sofrendo com isso, se foi depois de, por exemplo, dengue, alguma infecção assim também, isso acaba acontecendo, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo aqui pra mim também, porque isso me ajuda muito com o crescimento do canal, e eu encontro vocês na nossa próxima dica, então. Tchau! Tchau!